Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Melancia Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ufa! Finalmente já estou chegando na rua de casa Estou com minhas pernas até doendo de tanto que eu andei pra chegar em casa, viu? Ai, ai, e... Vira aí, o que o lagartixo tá fazendo ali na parada de ônibus? Ei, lagartixo, o que você tá fazendo aí, meu amigo? O que eu tô fazendo aqui? Ué, não é óbvio, eu tô esperando o ônibus, né? Esperando o ônibus passar Hum, é verdade, é verdade Você tá aqui na parada de ônibus, mas... Nossa, pra onde você vai, lagartixo? Porque você tá esperando o ônibus, deve ser pra um lugar muito longe, né? É, muito longe mesmo, eu tô indo pra casa Como assim? Pera aí Pra que casa você tá falando? Você tem uma casa em outra cidade e nunca me contou? Claro que não, minha casa é dessa cidade aqui mesmo Pera aí A casa dessa cidade aqui é a casa ali do lado da minha casa, meu vizinho, não é? É, essa mesmo Mas, você tá pegando um ônibus pra ir daqui até ali? É claro, você prefere ir de ônibus ou de a pé? De a pé, até mais rápido, porque não precisa ficar aqui esperando Ah, mas não tem problema não, eu fico sentado aqui esperando até o ônibus passar e eu... Meu Deus do céu, você é meio maluco, lagartixo? Eu nunca vi isso, uma pessoa que fica esperando um ônibus passar em vez de ir logo pra casa, sendo que é um quarteirão de distância Ah, mas eu cansei as pernas, já andei muito hoje, vou ficar aqui sentado esperando Não, 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 sai daí, lagartixo Ó, vamos logo pra casa, que aí a gente vai conversando e a gente chega logo E eu, hein, que maluquice é essa? Eu nunca vi ninguém que fica esperando um ônibus pra ir pra casa, sendo que mora a 10 segundos de distância Nossa, mas você também, hein, não deixa eu esperar meu ônibus e fica dando problemas O que que tem eu esperar o ônibus ir pra minha casa? E, peraí, há quanto tempo você tá ali esperando o ônibus? Ah, vai fazer, eu acho que uns 15, 30 minutos por aí O quê? Você já tá ali há 15 minutos esperando um ônibus, sendo que era só você passar aqui andando pra cá E você já chega em casa, seu doido? Ah, muito longe, o ônibus sempre passa essa hora e eu ia esperar, mas demorou muito longe Ai, ai, viu, entendi O que que é aquilo ali? Quem são aquelas ali, em frente à minha casa? Parecia a corujita inversa, né? Verdade Será que é a irmã dela ali? Eu não sei, só se é a irmã mais nova, porque ela tá dentro de um berço, tá vendo? É, tá mesmo, ela tomou uma pílula de encolhimento Deve ter sido isso, vamos lá falar com ela Ai, ai, oi, corujitas, oi, corujita inversa Você trouxe a sua irmã que tomou pílula de encolhimento? Olha, acho que foi isso mesmo, lagartite, olha só Caramba, ela tá vendo que ninguém Caramba, o que que foi, corujita inversa? Não, essa não é sua irmã, não? Então quem é? O quê? É minha filha? O quê? Como assim? O que que é isso, lagartite? Como assim é minha filha? Como assim eu tenho uma filha com a corujita inversa? O menino gato? Sim Caramba, mas não parece nada com ele É igual se você, corujita inversa Nossa, mas peraí, eu acho que tem um engano Corujita inversa, porque Tem alguma coisa de errado Não pode ser minha filha não, porque Eu, eu não tô entendendo nada Não parece nada, olha Eu sou o menino gato E ela nasceu como coruja E eu sou azul E ela nasceu preta e tal Não pode ser eu não, lagartite O que que você acha? Eu também acho que não Você deve estar confundido com a inversa O quê? Se a gente quiser pode até fazer o exame de DNA E minha filha sim Ai, caramba Então eu acho que é verdade, lagartite Você não tá dizendo Deve ser realmente a minha filha Só que eu não sabia E você não sabia Muito menos eu E agora o que que a gente vai fazer, menino gato? Agora eu tô encrencado Eu vou ter que cuidar de um bebê, viu? Ai, ai, olha Ela já trouxe até um berço E o que que foi? O conjunto de revés E você deu um berço Agora eu tenho que dar o resto das coisas? Ai, caramba E o quê? E ela quer brinquedos? Ai, ai, tá Tá, eu vou comprar brinquedos pra ela Tá, olha Vamos deixar ela lá dentro de casa Vocês duas Ai, ai, caramba E agora, lagartixo? Você conhece uma loja de brinquedos? Loja de brinquedos? Eu acho que aqui perto Não tem nenhum brinquedo Nenhuma loja de brinquedos Tenho quase certeza Afinal, a gente vai ter que dar uma procurada Olha Ô Corujita Reversa Você pode ficar aqui Com a bebê Corujita Reversa Por enquanto Que eu vou dar Umas voltas por aí Pra ver se eu encontro Uma loja de brinquedos Pra comprar Pra bebê Corujita Reversa Ai, ai, olha Fica aqui com ela Cuidando dela Assistindo televisão Que eu já volto Eu e o Lagartixo Vamos atrás de uma loja de brinquedos A gente já volta Ai, ai, tá Vamos lá Vamos lá Ai, cara Eu vou até achar uma loja de brinquedos aqui Vai demorar bastante Não, não Não, não Não, não Mas comigo Eu lembrei de uma coisa O que foi o Lagartixo Em vez de a gente ficar procurando loja de brinquedos Eu acho que eu posso te salvar E uma coisa Me salvar? Como assim? Me explica direito Eu não tô entendendo Então, lá na minha casa Eu tenho os brinquedos de quando eu era criança E os brinquedos ainda continuaram lá Eu não joguei fora Nem dei pra ninguém Então, lá ainda os brinquedos Na minha casa Se você quiser Ser? Você pode me dar os seus brinquedos Pra me dar pra minha filha? Pô, você não tem um filho nenhum Caramba Que legal Tá, tá, pode ser Pode ser Ótima ideia, né? Porque eu não conheço Nenhuma loja de brinquedos aqui por perto E acho que nem você E vai ser muito difícil A gente achar uma, né? É, não Acho que nem tem loja de brinquedos aqui perto não Que eu nunca vi Mas vamos pegar aqui Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Nossa, ainda bem Ainda bem que você Tem ainda esses brinquedos Quando você era bebê Nossa Tem até uma madeira, olha Sim, uma madeira Tem aqui também um O que é isso aqui? Eu nem lembro Eu acho que isso é um creeper Daquele creeper de pelúcia Ah, verdade Tem um sapique também É um dinossauro E uma caixinha de lápis ainda Pra ficar Ah, é verdade Isso é Não é lápis não É giz de cera Olha Aqueles que usam pra desenhar Tá vendo? Isso, isso é a mesma coisa Ai, ai, ai Mas O lagartixo Parece que essa mamadeira ainda tá cheia De Peraí Você ainda usa isso até hoje? Não, não Não Por que que é? Acho que é impressão sua Só é porque fora é branca E parece que tá cheia Peraí Não, ela tá pesada E ainda ela tá cheia de leite Você toma mamadeira Até Mesmo com 12 anos? É só nas horas vagas Menino Mas não importa Não, pega aí Coisa estranha Tá, tá Muito obrigado pelos brinquedos O lagartixo Vamos levar lá pra minha filha Tomara que ela goste Eu acho que ela vai gostar sim Até porque Tem muitos Olha Tem vários E são todos verdes Da sua cor preferida É isso mesmo Pergunta se a cor preferida dela é verde também Se for Ela vai gostar muito É verdade Mas eu acho que não Acho que a cor preferida dela Deve ser preto Olha É, não sei Ai, ai Ô, bebê Corujita Reversa Vem aqui Vem aqui Que eu tenho uma surpresa pra você E o lagartixo também Foi o lagartixo que me ajudou a escolher A gente foi numa loja de brinquedos E a gente comprou muitos brinquedos legais Né, lagartixo? Fala o que sim Fala o que sim Isso A gente comprou muitos brinquedos legais E ainda encomendamos outros vários Isso, isso E olha Toma aqui pra você uma mamadeira Pra quando você ficar com fome Você tem uma mamadeira E agora os brinquedos Olha Tem esse sapinho De pelúcia Aqui Olha Sapo verde Aí tem esse dinossaurinho Tem também um creeper de pelúcia E se você quiser pintar E brincar Tem giz de cero Olha só O que você achou Curita reversa Você gostou muito De todos os brinquedos Ah, ela disse que gostou Lagartixo Ainda bem É, cara Eu falei pra você Qual que você mais gostou Curita reversa É, qual que você mais gostou O quê? O dinossauro? Ah, é O dinossauro é muito maneiro mesmo Acho que é o meu preferido também E o seu lagartixo? O meu sapinho Olha a carinha do sapinho Ai, ai, caramba Nossa, que legal Ainda bem que você gostou Ai, ai Tá O que que foi? Agora você tá com fome? Sim E essa mamadeira tá cheia de leite Você pode tomar Não Você tá com fome de pizza? Ai, ai, caramba E agora ela tá com fome de pizza E agora, lagartixo? Agora a gente vai ter que sair E buscar a pizza de novo Ai, ai Caramba Nossa, eu não sabia Que tava tanto trabalho assim Teu filho Tchau